E nós estamos recebendo aqui, no estúdio, a Luana Cieselski, jornalista, pesquisadora, doutorana em letras aqui na Unisc. Seja bem-vinda ao Plantão Unisc TV nas Enchentes. Obrigada, obrigada pelo convite. É que bom estar aqui com vocês, agradeço. E pena a gente se encontrar numa situação como essa, mas, enfim, estamos todos mobilizados para tentar, nesse momento, se unir, unir forças. É isso. A Luana é mediadora do Clube de Leitura Feminista Leia Mulheres. Vamos falar um pouquinho do clube, Luana. Como é que ele surgiu? Há quanto tempo tem? Ele surgiu em 2020, no início de 2020, um pouquinho antes da pandemia ali. A gente fez o nosso primeiro encontro e, desde então, a gente vem fazendo. Durante um período, a gente teve encontros online. Depois, quando a situação retornou, a gente conseguiu voltar a ter os encontros presenciais. Mas, desde 2020, a gente realiza os nossos encontros aqui em Santa Cruz. Ele é um clube que tem em todo o Brasil. Existe uma organização nacional, digamos assim, do clube. E aí, cada cidade tem autonomia para desenvolver as suas próprias atividades. E aí, aqui em Santa Cruz, eu sou uma das mediadoras. Tem também a Ana Luísa Martins e a Rosiana Kist, que também são mediadoras do clube. E a gente tem encontros mensais. A ideia do clube é sempre ler autoras, sempre escritoras, mulheres. Ele também, em todo o Brasil, só pode ser mediado por mulheres. Por isso que a gente se identifica como um clube feminista, justamente para a causa, assim, é essa luta por mais visibilidade para as autoras, para as escritoras. Considerando as diferenças que a gente ainda tem no mercado editorial, é muito mais difícil para as mulheres publicarem. É mais difícil para elas atuarem como escritoras também, tendo em vista até a questão, assim, da jornada de trabalho. Às vezes, uma dupla jornada. Muitas vezes, né? Uma dupla jornada. Então, a ideia do clube é essa, né? Dar esse espaço para as escritoras. E aí, a gente... Esses encontros mensais é sempre assim... A gente combina uma leitura prévia, todo mundo lê. E aí, a gente se reúne para conversar um pouco a respeito dessa leitura feita. Tu tem uma ideia de quantos clubes no Brasil, espalhados, quantos integrantes? É, olha, o último levantamento, assim, que a Organização Nacional fez, era em torno de uns 150, mais ou menos, né? Acredito até que esse número já seja maior, assim, né? Esse levantamento já é de algum tempo. E aí, claro, cada clube, a quantidade de integrantes varia muito. Aqui em Santa Cruz mesmo, né? A gente tem encontros, às vezes, com 20 pessoas, às vezes, com 5, 6, né? Então, depende muito da obra. Às vezes, é uma obra que traz mais pessoas, né? E... Então, as nossas atividades, assim, elas variam bastante, né? O número de integrantes, mas... É sempre assim, numa média, umas 10 pessoas a gente tem conseguido sempre ter, assim, nos encontros, né? E aí, sempre saem uns encontros bem legais, assim. Ah, legal. Também tem uma página no Instagram, né? Do... Sim, sim. É o arroba leia__mulheres__scs. De Santa Cruz do Sul. Para você que está interessado, gostou, quiser conhecer um pouquinho mais, sempre é importante. O clube, ele tem uma campanha em andamento aí, que é o Renovando Histórias Ajude a Reconstruir Bibliotecas Escolares. Justamente por isso, eu falei das bibliotecas das duas escolas afetadas e vocês já estão com essa campanha em andamento. Como é que está essa campanha? Como é que vocês já arrecadaram? A gente começou ela, né? Logo que a gente percebeu, assim, ainda já faz quase duas semanas, mais ou menos, que a gente deu início, assim, na campanha, né? Logo que a gente percebeu, assim, né? Que muitas das escolas tinham sido afetadas. A gente começou a conversar, assim, e para além das atividades que a gente vinha, assim, cada um de nós, direto ou indiretamente, acaba sendo envolvido, né? Porque são pessoas que a gente conhece, que foram afetadas, né? Ou, enfim, a comunidade de uma forma geral, né? Então, para além daquelas atividades que cada um de nós, individualmente, tentou, procurou fazer para tentar ajudar um pouco, a gente percebeu, assim, que a gente tinha vontade de fazer alguma coisa mais coletiva, assim, né? E aí a gente, percebendo, assim, essa questão das escolas, a gente viu, assim, que havia essa perda de material escolar e, principalmente, dos livros, né? E aí a gente ficou pensando, assim, puxa, diante dessa situação toda, né? Que a gente tem com tantas coisas que a gente entende precisam ser priorizadas, né? Claro. As pessoas precisam de alimento, precisam de roupa, precisam de móveis. As escolas também, né? Precisam desses móveis, né? Dessa estrutura de ser estabelecida. A gente pensou, assim, é natural que os livros acabem ficando em segundo plano. Isso é uma coisa que só vai ser pensada lá adiante, né? Só que a gente entende também, né? A gente, como mediadora de clube de leitura, como pesquisadora da área de literatura também, a gente entende, assim, que os livros, eles também podem ajudar muitas vezes, né? Não é uma coisa material, assim, mas ajuda, talvez, a trazer um pouquinho de esperança, a trazer um conforto, né? Naquele momento que é difícil, assim, então, a gente pensou, puxa, é triste que, nesse momento, as crianças fiquem sem as suas bibliotecas, né? E aí, então, conversando aqui e ali, a gente conseguiu também a parceria com o Sobre Livros e Leituras, que é outro clube aqui da cidade, né? E aí, várias pessoas foram se engajando nisso. No fim, o PPGL, né? O Programa de Pós-Graduação em Letras também se engajou. O PPG Edu, né? A gente foi conseguindo locais para colocar as nossas caixinhas, né? Da campanha para arrecadação, então, a gente tem alguns pontos pela cidade onde tem essas caixas de arrecadação de livros. E aí, a ideia é essa, né? Arrecadar livros, principalmente infantil e juvenil, assim, né? A gente dá bastante destaque, assim, para isso, porque é para crianças e para jovens, né? Para jovens, né? Adolescentes, assim. Então, e a gente, em contato com as escolas, a gente já soube também que as perdas maiores foram realmente dos livros infantis, assim, né? Então, principalmente esse tipo de literatura. E aí, arrecadar, né? A nossa campanha vai até o dia 1º de junho. E a gente, em seguida, logo na sequência, assim, pretende, então, entregar esses livros para as escolas, para que elas já possam, as crianças já possam ter acesso, né? Até porque elas já estão retomando, né? Estão aos poucos, o pessoal volta semana que vem, aqui e ali, mas é... Tu falou de esperança, mas também é um início que marca um recomeço, né? E tu ter um livro, saber que tem alguma coisa chegando na tua biblioteca, naquilo que tu perdeu tudo, ele marca também um recomeço. Tu falou que tem várias caixinhas, né? Pela cidade, aonde elas estão. A gente tem uma aqui no próprio Programa de Pós-Graduação em Letras, na Biblioteca da Unis, que também, né? Bem no saguão ali de entrada da biblioteca. Na Iluminura, na Livraria, também. Bem no centro de Santa Cruz. Bem no centro. E tem outra também na Biblioteca do SESI. Na Rua Carlos Traim Filho ali, né? Isso mesmo. Isso. Algum gênero para quem quiser doar, para quem quiser colaborar, que tem em casa livros, né? Em boas condições também, que também é importante, né? Não é descartar o livro. Exato. Mas é um livro que vai ser utilizado por crianças, por jovens. É, isso. A gente está aceitando de tudo, né? O que vier vem bem. As escolas também estão dizendo isso, assim, né? O que vier a gente vai ficar muito feliz, né? Mas, claro, assim, a gente sempre pede para as pessoas pensarem, assim, né? São crianças e adolescentes. O que tu acha que eles vão gostar de ler, né? E em que condições, né? Os livros devem estar para esse público, assim, né? Isso que tu diz é importante, assim, né? Livros em bom estado, porque... As crianças merecem, né? O melhor estado possível dos livros. Então, podem ser livros usados, né? Sim. Pode ser livro novo também, né? Claro. Se a pessoa quiser e puder. Mas, e assim, em relação a gêneros, né? Como eu disse, o que vier... O que vier... O que é infantil mais voltado para isso. Exato. Os livros mais infantis... As escolas estão pedindo, principalmente, né? Literatura mais infantil, assim, e romances, né? Até, assim, os clássicos da literatura nacional são importantes, né? Depois, para os professores poderem trabalhar em aula também, né? Mas... É um momento que é muito trabalhado também pelas profs nas escolas, enfim. A biblioteca, ela é... Dá para dizer que é um dos corações que fica dentro de uma escola. Há todo um trabalho feito com os alunos. Quantos livros vocês já arrecadaram até o momento? Tem uma ideia? A gente está fazendo... Todos os livros que a gente recebe, a gente está colocando numa planilha, assim, né? Para ter um controle, assim, do que está entrando, do que está recebendo. E também até para a gente poder depois prestar contas, assim, né? Para as pessoas que doarem. E aí para a gente, enfim, poder, né? Dizer também para onde que foi cada livro, enfim. Então, a gente, nessa nossa planilha, a gente já tem, assim, catalogado cerca de 490 livros. Coisa boa, né? Ficamos muito felizes, né? Porque está vindo, aos pouquinhos, está vindo bastante coisa, né? E a gente se surpreende positivamente, assim, né? Bastante gente doando. Mas, claro, como são várias escolas, né? Quanto mais vier, melhor. Porque elas realmente precisam, assim, né? Desses livros e de todos os que vierem. É uma corrente, né? Todo mundo vai se solidarizando, vai conhecendo, vai sabendo da campanha, vai informando para outras pessoas. Isso vai aumentando. A gente espera que passe dos mil livros aí para vocês poderem entregar para essas crianças, para esses jovens. Tem um Pix, né? Tem, tem. Um Pix Solidário também para colaborar. Isso, tem. Espera aí que eu vou pegar minha corinha aqui. Então, eu tenho aqui, eu tenho anotado, eu perguntei, mas eu tenho anotado aqui. Então, tá bom. Que é o renovandohistóriascampanha.gmail.com renovandohistóriascampanha.gmail.com Que é para quem quiser doar, colaborar de alguma maneira. Não tem como mandar um livro. Faz o Pix, ajuda de alguma maneira. Que isso, com certeza, vai chegar nessas crianças e nesses jovens, né? Isso. E a gente tem também, se eventualmente alguém tiver interesse, né? Não for da cidade aqui, tiver interesse de mandar, a gente também está aceitando. A gente também, lá no nosso Instagram, a gente tem o endereço também para alguém que eventualmente queira enviar pelo correio, por uma transportadora, tem algum livro em casa e queira enviar, né? Maravilha. Luana, obrigado pela tua participação. Parabéns pela campanha. A gente sabe que tem muita gente boa e muita campanha boa acontecendo em todo o estado. Todas são necessárias. E essa dos livros também é muito importante para que é aquilo. É um recomeço, é um alento. E as crianças precisam também da literatura para se desenvolverem. Isso faz parte. Com certeza. É isso aí. Obrigada. Obrigado. Se você está nos acompanhando no YouTube da Unis TV, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber nossas notificações e, claro, seguir nos acompanhando também nas outras plataformas, como o Instagram e o Facebook. Obrigado. Obrigado.